Boa noite, seja bem vindo ao canal contos da lua cheia, eu sou Will e hoje trago lhes o conto da montanha do saci, diz a lenda que o saci é um espirito que gosta de zombar das pessoas, amarrar a crina dos cavalos, bagunçar panelas pela casa e fazer outras travessuras, ele anda por ai em um redemoinho de vento e assovia por onde passa, mas esse ser é bem mais cruel do que as historias infantis nos contam. Esse conto conta que certa vez uma familia que morava no interior, bem distante da cidade, teve um encontro com essa criatura. Havia um casal que moravam em uma pequena casa de madeira e eles tinham uma filha que tinha uns 4 anos de idade. O casal vivia tranquilamente em seu pequeno sítio e sobreviviam plantando e colhendo da terra. A criança se divertia brincando em volta da casa, mas por questões de segurança seus pais não a deixavam ir muito longe. A região tinha muitas florestas e não muito distante dali seguia uma montanha. A montanha também era coberta por matas e poucos se aventuravam a subir aquela montanha, apenas caçadores expedientes iam para aqueles lados. Pois a montanha era coberta por uma mata muito fechada, haviam animais peçonhentos e perigosos, além de grandes felinos que rodeavam a região. Mas na casa do casal era raro aparecer algum animal mais perigoso, normalmente eles ficavam pela floresta mesmo. A moça chamada Ana estava colhendo algumas frutas na entrada da floresta quando houve um assovio muito alto vindo em sua direção e só deu tempo dela sentir o vento batendo em seu rosto, mas não parecia um vento normal e então ela ouviu ao longe uma risada macabra que se aproximava cada vez mais, até que aquela risada sumiu com o vento. Isso aconteceu enquanto ainda era dia e seu marido João estava trabalhando na plantação que eles tinham, não tão distante dali. E como Ana estava próximo a sua casa, ela correu novamente para ver se estava tudo bem com sua filha e a menina estava brincando no quintal. E a noite algo veio os visitar. Eles não viam o que era, mas aquilo corria em volta da casa a passos rápidos e assoviava e dava risadas. Também por vezes aquilo jogava pedras e terra no telhado, assim também fazia na porta da frente e nas janelas. O espírito incomodou a noite toda, mas eles ainda não sabiam o que era a tal criatura. O casal ficou realmente assombrado pelo que aconteceu, mas não tinham como sair daquele local, pelo menos não às pressas. E acreditando ser um evento isolado, decidiram continuar ali, mas logo se arrependeriam de tal decisão. Passou-se mais um dia inteiro e logo a noite caiu, mas naquela noite tudo o que ouviram foi o assovio do vento e mais nada veio lhes perturbar. Passaram-se dias e tudo parecia ter voltado ao normal, mas em um descuido o casal se distraiu um pouco fazendo o almoço e deixaram sua pequena filha no quintal, um erro ao qual eles se arrependeriam. Só ouviram um assovio vindo da mata e uma gargalhada seguida do choro de sua filha. E então eles correram para fora para ver o que havia acontecido, infelizmente tarde demais. Só ouviram a sombra de um menino negro correndo levando nos braços a pequena menina que gritava e chorava de medo. O casal tentou ir atrás, mas não conseguiram alcançar a criatura e mesmo assim eles não desistiram. Então entraram na floresta e seguiram até se perderem e então ficaram na floresta até o anoitecer, perdido sem saber para onde ir e sem saber o caminho de volta. Quando já era tarde da noite e parecia que tudo estava perdido, eles veem a luz de uma fogueira que iluminava a floresta. E então se aproximam devagar até encontrarem um homem que ali estava com uma espingarda em suas mãos e próximo dele um javali que estava morto. O homem era um caçador, o casal lhes contou o que aconteceu e o homem assim disse O que veio até vocês é o espírito do saci. Ele gosta de jogar barro, terra, formiga nas pessoas e também sequestra crianças. Dizia meu avô que o saci dessa região mora no alto dessa montanha e sinceramente não achei que ele saísse da montanha. Meu avô já foi atacado por ele e agora ele levou a filha de vocês. Mas fiquem tranquilos que eu vou resgatá-la, mas vocês precisam voltar para casa. Eu tenho comigo três cães de caça que estão ali, inclusive eles já tinham me alertado da presença de vocês. Um deles vai lhes ajudar a encontrar o caminho de volta para sua casa. Os outros dois subirão a montanha comigo e amanhã pela tarde estarei trazendo a sua filha de volta. Podem ficar tranquilos, eu vou dar um jeito nesse saci. As horas se passaram. E os três dormiram ali mesmo na floresta, em redes armadas nas árvores. Quando amanheceu, o caçador desemprestou um cão de caça para o casal, para que voltassem para sua casa. Enquanto ele subiu a montanha com seus outros dois cães. Enquanto o caçador subia, ele via o sol nascendo e clareando aquela floresta. De certa forma, ele se sentia aliviado por não precisar enfrentar o saci com a escuridão da noite. Levaram duas horas até ele subir a montanha toda. E lá, no alto da montanha, ele encontra uma caverna. Os cães entram correndo para a caverna. E o caçador vai logo atrás. No fundo da caverna, ele encontra a menina. Ela ainda estava viva. Só tinha alguns sinais de maus tratos, mas nem uma ferida muito profunda. O caçador a pega nos braços e vai saindo da caverna. Naquele momento, não havia nenhum sinal do saci por aquela região. Se o saci estava por ali, ele já devia ter saído e ido para a floresta fazer alguma coisa. Ou talvez só estivesse observando, esperando um momento para atacar. De qualquer forma, os cachorros não tinham detectado o saci. E então, eles desceram montanha abaixo. No caminho, o caçador pergunta a menina o que aconteceu. E ela conta que um menino negro, que corria rápido como o vento, A levou para a montanha, a jogou no fundo da caverna escura e jogou terra e pedras nela. Ela tentou se defender, mas nada podia fazer. E então, ficou chorando no fundo da caverna. Depois, aquele menino saiu e não voltou mais. Depois, o caçador segue seu caminho montanha abaixo com seus cachorros. E depois, de longas horas, ele finalmente sai da floresta e acha a casa do casal. Lá, o caçador devolve a filha do casal. E eles o agradecem pelo seu ato de bondade. O caçador diz que não precisam agradecer. Que ele faria o mesmo por qualquer pessoa que estivesse precisando de ajuda. Mas, agora era a vez do caçador pedir a ajuda deles, pois já estava anoitecendo. E certamente, ele tinha irritado o saci ao invadir a casa dele e trazer a filha do casal. E então, o caçador pede abrigo por aquela noite. E o casal aceita de bom grado. Durante a noite, o saci volta até o sítio. Ele novamente lança terra com formigas e pedras nas portas, janelas e no telhado. E fica, a noite, rodeando a casa. O caçador abre um festo da janela para ver o tal saci. Quando ele vê, próximo à floresta, um menino negro que o olha diretamente nos olhos. Naquele momento, o caçador tem a certeza de que era realmente o saci. E sem pensar duas vezes, ele puxa o gatilho. E aquele ser some com o vento, deixando para trás só o som de sua gargalhada macabra e um último assovil que some entre as árvores da floresta. E aquele ser some com o vento, deixando para trás só o som de sua gargalhada macabra.